Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História do professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje falaremos sobre cultura e diversidade. Esta aula é dedicada aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, uma instituição que eu tenho imenso orgulho de participar. Venham todos comigo! Não existe consenso com relação ao conceito de cultura. Derivado do latim colere, que significa cultivar, ela pode ter diversos significados, como por exemplo o que os antigos romanos atribuíam, que era ligado à alta cultura, o nível de escolaridade, o gosto pelas artes. Bom, o significado de cultura tem uma abrangência enorme, que pode significar desde as técnicas de plantio, ou como você cultiva uma determinada plantação, como também uma produção científica, acadêmica, as manifestações culturais, modos de vida, modos de pensar. Então, esse conceito é bastante abrangente. De acordo com o dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda, cultura significa todo aquele complexo que envolve as características de uma sociedade, abrangendo também todo o seu patrimônio material e imaterial. Então, podemos dizer, de forma simplificada, que cultura é tudo aquilo que nos define enquanto seres humanos vivendo em sociedade. Bom, pessoal, uma outra questão também extremamente importante com relação à cultura é que não existem, de forma nenhuma, culturas idênticas. E se a gente pegar como exemplo o monoteísmo, veremos aí que nós temos diversas nações, diversas sociedades que adotam um Deus único, que adotam o sistema religioso baseado na ideia do monoteísmo. Bom, se há essa semelhança entre essas manifestações religiosas, que têm como base um Deus único, no entanto, podemos ver que nem sempre as formas como essa cultura religiosa são praticadas são idênticas. Como, por exemplo, a forma como você define o conceito de Deus, os próprios dogmas da igreja. Então, isso está muito ligado às particularidades das sociedades onde o monoteísmo é utilizado como referência religiosa. Bom, com relação ao Brasil, nós temos uma rica diversidade cultural e isso tem a ver com a nossa composição étnica. Isso ocorre porque o Brasil foi altamente miscigenado e isso tem suas origens com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, quando os portugueses chegaram, começou um processo de miscigenação que foi ampliado com a chegada dos africanos que vieram na triste condição de escravos e mais tarde, no final do século XIX, início do século XX, logo após a abolição da escravidão, nós tivemos um intenso fluxo migratório de imigrantes europeus que vieram para o Brasil para o mercado de trabalho. Então, o Brasil tem uma rica diversidade cultural. Bom, pessoal, uma coisa que devemos levar em consideração que, inclusive, colocou o afro-brasileiro numa condição subordinada em relação ao restante da população foi a escolha do governo brasileiro, da elite brasileira, logo após a abolição, pela mão de obra pela mão de obra, que era entendida como especializada, do europeu. Ora, se nós já tínhamos todo um sistema produtivo funcionando aqui no Brasil, o ideal seria que todos esses afro-brasileiros recém-libertos da escravidão fossem absorvidos pelo mercado de trabalho. Isso não ocorreu e a causa disso, o principal motivo disso foi uma crença na purificação da raça brasileira que eles entendiam como sinônimo de atraso. Então, essa elite agrária que tinha aqui no Brasil, recém-saída da escravidão, com uma mentalidade bastante retrógrada, maturada em três séculos e meio, eles defendiam a ideia de que, trazendo imigrantes da Europa, o Brasil se tornaria civilizado e se iniciaria um processo de branqueamento da raça. Isso tem nome, pessoal, isso foi institucionalizado como um projeto de nação para os brancos. Bom, esse é um tema que nós vamos discutir em uma aula que eu vou publicar daqui uns dias. Então, é um tema bastante sensível e que merece todo o cuidado de nossa parte. Uma coisa que se tem discutido bastante nos meios acadêmicos é que a globalização, ou seja, esse profundo intercâmbio entre as culturas no âmbito do mundo, colocaria em risco a diversidade, diversidade, a rica diversidade cultural do mundo. Inclusive, isso foi questão tratada na Unesco, nela, eles publicaram uma declaração para a defesa da diversidade. Então, a ideia que se tem da globalização, que essa intensa mistura, é que ela acabaria por destruir esta rica diversidade cultural. E você, o que você pensa disso? Está aí um bom tema para pesquisa e estudo. E, sem dúvida alguma, o que você pensa é muito importante para nós. Bom, pessoal, para completar essa ideia que nós estamos tratando aqui sobre cultura e sobre a diversidade cultural, nós temos que, necessariamente, nos referir ao conceito de multiculturalismo. Mas, para compreender esse conceito de multiculturalismo, que se constitui na justa posição ou presença de diversas culturas convivendo em uma única região, precisamos entender mais em detalhes o próprio conceito de cultura. Bom, se no passado existiam só dois tipos de cultura, era chamada a alta cultura e a baixa cultura, quer dizer, uma visão retrógrada e bastante discriminatória, né? Então, um olhar eurocêntrico, né? Que tinha ali a Europa como a... tendo sua cultura como referência para o resto do mundo e o resto do mundo como uma cultura selvagem e subserviente. Então, esse conceito foi derrubado pela antropologia contemporânea e eles classificaram, eles dividiram o conceito de cultura em três classes distintas. Então, nós temos a cultura popular, que é aquela cultura espontânea que brota no meio do povo, de forma popular, ela é acessível a todo mundo. ela não depende de um estudo aprofundado, então é uma cultura que surge espontaneamente. Nós podemos citar como exemplo de cultura popular, aqui na nossa região, o ciriri, o cururu, a vaquejada, né? Então, a literatura de cordel no Nordeste, então há uma rica diversidade de culturas populares no Brasil. Brasil, o Baião, né? Então, isso é o que define a cultura popular. Por outro lado, nós temos a cultura erudita, ela é elaborada de forma mais sistematizada e, normalmente, ela ocorre em instituições, em teatros, em óperas, nas escolas. Então, é uma cultura mais elaborada. E nós temos uma outra, que é um fenômeno da globalização, que é a cultura de massa. Bom, a cultura de massa, ela não se afiniza nem com a cultura erudita, nem com a popular. Aliás, ela se utiliza das duas. Ela é produzida de maneira industrializada e é destinada a um público muito abrangente. E esse público não depende de status nem de classe social. Bom, os filósofos da escola de Frankfurt fizeram, teceram uma crítica muito forte com relação à cultura de massa que eles entendiam como indústria cultural, que é um tipo de entretenimento que tem objetivos específicos de controle econômico da cultura. Então, ela é veiculada pelos grandes meios de comunicação de massa, que é denominado de mass-mídia. Então, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, da escola de Frankfurt, eles tecem uma crítica violenta a esse tipo de cultura, exatamente por ela possuir um poder muito grande de alienação dos consumidores. Então, essa é a principal característica da cultura de massa. Então, ela é produzida por uma indústria cultural e é veiculada pelos grandes conglomerados midiáticos que detêm o poder da comunicação em escala global. Isso é muito preocupante, não é, pessoal? Bom, então, para concluir que o conceito de multiculturalismo, ele se constitui através da justaposição, como dissemos já anteriormente, de várias culturas em uma determinada região. Então, é a presença de uma ou mais culturas que elas se misturam, elas se mesclam, né? E daí surge um novo formato de cultura que é denominado de multiculturalismo. Bom, o multiculturalismo tem a sua origem em meados do século XX, nos Estados Unidos. Isso tem muito a ver com as lutas emancipatórias dos negros norte-americanos, que foi representada por diversos movimentos de alta expressão social e política nesse período da história. Podemos citar como exemplo aí o Malcom X, o Malcom X. Podemos citar também os Panteras Negras, que decididamente mudou a forma de pensar do norte-americano. E, para fechar com chave de ouro, nós temos a figura do grande pastor Martin Luther King, que, através de movimento pacifista, ele conseguiu conquistar pela primeira vez na história dos Estados Unidos os direitos civis para os povos afro-americanos. Então, o multiculturalismo surge em meados do século XX nos Estados Unidos como uma forma de enfrentamento aos problemas do preconceito e do racismo. Bom, ele surge também contra uma visão etnocêntrica do mundo, contra o monoculturalismo europeu. Bom, gente, a visão eurocêntrica do mundo, o monoculturalismo europeu, se referia àquela ideia de que a Europa seria o centro cultural do mundo e que todas as outras culturas seriam culturas primitivas. Elas estariam num processo de evolução e o seu estágio final seria chegar ao padrão da cultura europeia. Uma verdadeira loucura isso, não é, gente? Convenhamos. Bom, pessoal, só para encerrar aqui essas nossas considerações, precisamos compreender que essa ideia da superioridade, o mito da superioridade da cultura europeia, se baseou em pressupostos científicos, que foi o racismo científico que foi pensado e elaborado, maturado e altamente organizado em meados do século XIX. Para os defensores do racismo científico, a ideia era que existia a raça superior, que era a raça ariana, o resultado disso foi trágico, gente. Quando a gente pensa aqui no nazismo na Alemanha e em tantas outras xenofobias, em tantas outras perseguições raciais pelo mundo, aí nós temos que necessariamente entender que isso teve origem, sim, de forma científica. Então, foi... E o nome que se dá a isso é racismo científico. Bom, para o racismo científico, a teoria-chave, a teoria-base, foi formulada a partir da... Um pouco mais tarde, obviamente, do darwinismo, né? Das teorias defendidas por Charles Darwin. Só que Charles Darwin aplicava essa sua teoria não ao ser humano. Um primo de Charles Darwin, que é o Francis Galton, ele cunhou o conceito de eugenia, que significa limpeza étnica e purificação da raça. E o Herbert Spencer, também na Inglaterra, por sua vez, criou o conceito de darwinismo social. Gente, o objetivo de todos eles era a purificação da raça em escala global. Hitler comprou essa ideia, os nazistas compraram essa ideia, e não só compraram essa ideia, como colocaram em prática. E o resultado, nós sabemos qual foi, não é, gente? Bom, pessoal, e assim, nós chegamos ao final de mais desta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço que vocês deixem o like no vídeo, se vocês gostaram, e se inscrevam no meu canal. Aí eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tchau. 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 Tchau.